Tchau! Oi bonitos! Tô aqui já com meu look de Réveillon Esse aqui é o look, ó O look... Ai! Ó, comenta aqui embaixo se gostou Faltam só 3 horinhas pra gente entrar em 2017 E eu tenho que resolver isso aqui ainda Que é o Amigo Secreto Da galera LGBT aqui do Youtube Eu vou abrir o presente aqui com vocês agora então Tá? Aqui pela Empresa que Mandou isso aqui Imagino que seja um livro, um CD Parece que alguns outros Youtubers ali Mandaram uns presentes bem eróticos Uma parada um pouco pornô Infelizmente não foi meu caso parece Tem uma cartinha, meu Deus Joely Nunes Ah, que legal, ó Vitor Mandou seu nome aqui também Joely! Sim Seu lindo, quero collab nossa Engra, chegou pedindo favor Muitas felicidades, amor e sucesso pra vocês durante toda a sua vida Você é um fofo maravilhoso Espero te encontrar logo mais Continue brilhando nesse Youtube Fora, não é pra tanto É só uma luz que eu comprei Uma meia! Que legal, não é? Ah, era o que eu... Era o que eu queria Em fevereiro eu vou viajar Pra fora do país E aí Esse aqui é um guia de viagem Da GD Wagner Lá pra Nova York Então vai ser super útil Né, Vitor? Sim... Era tudo que o Vitor também queria Que ele que me influenciou Pra pedir esse presente aqui Bom O meu amigo secreto Não é tão bonito O meu amigo secreto É de um canal de duas pessoas Inclusive uma dessas duas pessoas É uma drag queen de barba Bem ó... Arraso total O meu amigo secreto É o Thiago Do Bicha Melhor de Carão Agora bonitos Vão lá pro vídeo dele Vê se ele gostou do presente Que eu dei pra ele Eu acho que ele vai gostar E eu acho que todos vocês Gostariam também De receber esse presente No mais bonitos Falta pouquinho pra gente mudar de ano Eu queria agradecer Todo o nosso carinho e companheirismo Nesse ano de 2016 Todas as metas que eu tive A gente bateu juntos Eu digo a gente Porque vocês Tornaram isso possível É... Primeiro os 100 mil inscritos Olha o outro fazendo a linha emocionado Vê se pode Primeiro a gente conseguiu os 100 mil inscritos Que era tudo o que eu queria Depois Eu consegui sair do Brasil Pela primeira vez Que também era um sonho E 2017 Vem pra Superar todas essas expectativas Muito mais A gente vai juntos Pros Estados Unidos Pra Inglaterra Pra vários lugares super legais Eu digo juntos Porque... Eu vou estar filmando Eu vou estar mostrando tudo pra vocês Nas redes sociais E tudo isso só é possível Graças a vocês E a companhia que vocês fazem comigo aqui no canal E nas redes sociais Bonitos Muito obrigado Que vocês recebam em dobro tudo em 2017 Assim como 2016 foi um ano que Todo mundo falou mal Aconteceu muita coisa ruim Mas eu acho que todo ano acontece Pra mim foi um ano maravilhoso Eu fazendo chorão Essa hora É inacreditável Bom, lá vai essa cara Que daqui a pouco tem festa de Réveillon Tá? Paguei todos os dólares lá do Youtube Pra poder estar pagando essa festa E eu não posso estar com a cara Desse tipo, não é mesmo? Seguimos juntos Vem no vídeo Vai mandar um recado Feliz ano novo, galera Ah, bem cretinho Legal, gente Beijo de luz Beijos E aí Beijos